Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para todos, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você vai ser avisado. Tudo isso para ajudar o Brasil a chegar aí nesse sul americano. Vitor, o Henrique Fernandes tem uma pergunta para você. Não, primeiro, pô, vi esse moleque começar lá no Cruzeiro, cara. Ele não tem um ano isso, assim, fascinado com o clássico que ele fez no Mineirão, assim, com a personalidade, com a maneira como ele, mesmo com o estádio lotado, teve, pô, vestiu a camisa, jogou com muita personalidade e sou fã, assim, do início dele. Vi muito de perto. Não, vou fazer uma pergunta de algo que eu não me lembro de ter visto ou ouvido o Vitor falar sobre. Ele teve a mesma formação que o Ramon, os dois são da base do Cruzeiro. E o Vitor, quando saiu do Cruzeiro, muita gente ficou frustrada, porque foi um pagamento de multa do Atlético Paranaense. O Cruzeiro ficou meio de mãos atadas na situação. Se tudo correr bem, é claro que uma negociação pode correr bem para você também, mas se você for jogar o Brasileiro pelo Atlético Paranaense, que é a tendência, você vai enfrentar o Cruzeiro. Eu não me lembro de ter ouvido você falar o que você sente pelo Cruzeiro, Vitor, que te formou, que o América também foi parte da sua formação. O que você sente pelo Cruzeiro? É um sentimento de gratidão. Quando eu fui para lá, fui bem recebido. Lá eu subi no profissional. Os profissionais que lá estavam me ajudaram bastante. Então, sou muito grato. Sou muito grato pelo que o Cruzeiro fez por mim, por ter me ajudado a subir profissionalmente. Então, é um sentimento de gratidão mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente, a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. e, hoje é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar e, hoje é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar e, hoje é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar e, hoje é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar